Acordar e te ver e não pensar... Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Climpe, nosso sexta fora de hoje. Minha convidada é Priscila Alcântara. Tudo bem? Priscila, me fala uma coisa assim, o nosso meio, às vezes, ele tem uma coisa de preconceito. Ah, chegou de fora e tal, é secular. E alguns não abraçam, mas depois, será que ela é crente mesmo e tal? Como é pra você lidar com isso e se você percebe isso? Olha, graças a Deus eu não tive isso não. Porque eu acho que eu cresci muito, como se fosse parte da família brasileira. Porque eu conversava com os filhos das mães, dos pais, de todas as famílias do Brasil. Então a galera sempre teve um contato muito próximo. Muita gente sabia que eu era cristã, outro tanto de gente não sabia. Mas eu sempre cantei música cristã. Então qualquer pessoa que fosse pesquisar o meu antecedente, veria que eu sempre fui. A ficha era tudo limpo. Então nunca tive esse tipo de preconceito não, graças a Deus. E mesmo se tivesse, eu ia continuar, né? Porque, ué, não tem que ter. O importante é o que a gente tá fazendo pra Deus. Na TV existia algum tipo de toque ou algum tipo de fala no sentido de, ah, você tem carreira gospel, sei lá, segura um pouco isso aí. Não, também não. Eles também respeitavam muito. Sempre que souberam da minha opção, né, de religião e da minha escolha de religião. E de todo o trabalho que eu fazia fora da televisão. E, inclusive, eles me apoiavam muito, né? Até porque todo o SBT sabia disso, porque eu entrei lá cantando. Então eles me conheceram como cantora de primeira. E foi o contrário do público, né? Que me conheceu primeiro como apresentadora. Legal, hoje a gente tá com um formato diferente, porque a gente tá com a Priscila Alcântara, nosso convidado. Ela foi muito tempo apresentadora, ainda é uma apresentadora, oferece uma comunicação rápida, veloz, inteligente. E aí tinha o lance da roleta, tá ligado na roleta, né? Tinha, tinha, tinha. Bom dia, companhia, liga, vai ganhar playstation, brinquedo, autorama, não sei o quê. Mas hoje eu não tô ganhando nada, só... Não, é só papo. Só papo. Em vez de ter uns presentinhos pra mim, né? Os galhatos da produção que montaram esse negócio aqui. Os caras de ontem pra hoje montaram essa roleta, cara. Tem um presentinho aí, pelo menos, é, meu? Aí, produção, playstation. Legal. Mais uma perguntinha aqui. Qual a sua opinião sobre cobrar para cantar? É um papo polêmico no nosso meio. Essa questão de oferta, cachê, não sei. O que você acha sobre isso? Eu acho que a gente, como eu já disse, a gente não pode se ver como um produto. Existe um ministério, mas eu também acho que Deus não vê nada demais, porque ele sabe que a gente precisa viver, a gente precisa de um sustento. E ele é tão misericordioso, a graça dele é tão imensa, que ele não só nos dá o privilégio de fazer esse trabalho tão honroso, que é pregar o evangelho, como também de tirar o nosso sustento disso, né? Então, eu não vejo nada demais, não. Eu só acho um absurdo quando as pessoas começam a fazer acepção. Eu só canto se me pagar isso. E eu tenho na minha mente, se um dia uma igreja me chamar e ela falar, não tenho dinheiro nenhum, mas se eu sentir no coração que Deus está me mandando, e eu vou, eu não tenho preocupação com a minha imagem, não tenho nada a ver. Eu tenho um propósito, eu tenho que cumprir esse propósito, independentemente de qualquer coisa. Enquanto Deus quiser me dar, me permitir tirar o meu sustento disso, amém. Mas eu também não, jamais, jamais, vou fazer acepção disso, porque eu acho que é quando você começa a transformar o seu propósito em um produto. Você só quer se sustentar no mercado, isso eu acho completamente errado. Vamos para mais uma pergunta da Roleta. Ih, maneiro aí, tá caindo certinho. Como vai ser o processo de criação e o quanto você se envolve na sua produção? Legal que você falou aí de se envolver em produção, mas na produção do seu CD, o que que você fala, não, isso eu quero me envolver, isso eu quero escolher, repertório eu quero me envolver, composições eu quero me envolver, produção, quem vai produzir, quero ir no estúdio, não quero só botar a voz. Como é que você se envolve? Eu sou muito chata com relação a isso, inclusive os meus produtores, eles têm que ter muita paciência. Até um beijo pra vocês, obrigada pela paciência. Porque eu sou muito chata, porque eu sou muito decidida, assim. E enquanto não tá do jeito que eu planejei, eu não sossego. Então, é claro, tenho profissionais excelentes, que conseguem captar tudo dessa minha mente doida, e eles realmente merecem prêmios, porque eles executam muito bem. Então, nesse disco, até sermos um, do começo ao fim, eu planejei ele, e coloquei, assim, pra todo mundo, que fazia parte da equipe, que ia me ajudar na execução. Eu falei, é isso. Eu criei a ideia conceitual da capa, do encarte todo, juntei com a minha fotógrafa, a gente montou a produção e fizemos o trabalho com a parte de instrumental a mesma coisa. Pesquisei tudo o que eu queria, descobri o som que eu queria imprimir nesse disco, cheguei nos produtores, que é Dani e Jorginho, Araújo, beijo, maravilhosa. E coloquei ali pra eles, e eles conseguiram também reproduzir exatamente, até melhor do que eu tinha pensado. E as composições também é um sete autoral, então eu compus todas as músicas, primeira vez que eu faço isso, mas realmente foi uma direção de Deus, onde ele... Você já tinha essas canções guardadas, alguma coisa? Algumas, algumas eram antigas, mas a maioria eu compus especialmente pra esse trabalho. Então, demorou bastante, porque eu queria contar histórias reais, eu queria contar sobre coisas que as pessoas vivem mesmo, e não fazer algo só pra vender, ou algo que já existe, mas eu queria passar a verdade, e exatamente o que as pessoas estão precisando. Então, talvez não seja... Acabou ficando um CD bem comercial, porque ele é muito pop, né? E o pop é bem vendável, assim, digamos, no mercado fonográfico, mas é o estilo que eu ouço, é o estilo que o meu público ouve, então eu precisava também seguir isso. Mas realmente foi um trabalho que exigiu bastante de mim, e que eu fiz questão de estar nele bem pertinho. Quanto tempo durou, assim, o processo de produção desse CD, assim? Eu fiquei um ano só trabalhando nas composições. Então, tirando essa parte da composição, de produção mesmo, também um ano. Um ano vendo repertório e um ano produzindo. É, porque foi... Leva muito tempo pra pesquisar, porque eu não queria fazer uma coisa que depois de pronto, um mês depois eu falava, ah, eu podia ter feito assim, diferente... Tô com um gosto diferente, não. Eu precisava criar uma identidade pra esse disco, no qual ele ficasse marcado como trabalho, assim. Ele, por si, tivesse a sua própria identidade. Legal. A gente tá terminando o nosso programa, e eu queria uma palavra tua, assim, você é uma jovem, né? Uma menina que tá começando uma carreira belíssima, tem uma música estourada, Espírito Santo, né? Todo lugar que eu vou tá tocando essa música. Isso que é muito legal. A gente vai executar por aqui também. Mas eu queria um toque seu pra galera que tá te assistindo, o teu público, a galera que tá te vendo pela primeira vez por aqui, no sentido de, assim, de incentivo, de encorajamento daquilo que Deus fez na sua vida, né? Ah, sim. Uma carreira brilhante, mas que Deus deu uma renovada, novas perspectivas, e às vezes as pessoas estão em casa. Hoje eu vejo uma geração muito amarrada na cama, né? No quarto, meio na caverna. E eu acho que você tem toda a autoridade pra falar pra essa galera, mas obrigado pela tua presença e fica à vontade. Eu que agradeço. Bom, tudo que aconteceu na minha vida é que eu aceitei a liberdade que Jesus me dá. Eu entendi que Ele não queria que eu fosse o padrão, porque Ele não quer padronizar todos. Ele tem estratégias e chamados específicos pra cada um, pra usar cada um de algum jeito, em algum lugar. Então eu aceitei isso, entendi aquilo que Ele queria pra mim, e estou cumprindo isso. E existe uma coisa específica pra cada pessoa, né? E falta o jovem um pouco parar de ouvir a religiosidade e ouvir Jesus. Jesus era contra a religiosidade, inclusive. Então acho que a gente tem que sair debaixo dessa opressão que a religião coloca a gente, desses limites, desses padrões, desse sistema, e ir realmente pra o que Jesus chamou a gente, que foi a liberdade, e ir de pregar o Evangelho pra toda criatura. É isso. Amém. Valeu, Priscila. Obrigada. Deixa a benção aí muito. Galera, a gente vai com mais musicalidade dessa menina feríssima. Super valeu, e ó, tchau, tchau. Tchau. Legal, obrigado pela sua companhia, espero que você tenha gostado. Um super abraço aí a todos que ficaram acompanhando essa super entrevista. Um abraço também pra galera da Sony, que trouxe a Priscila aqui, a Tatiana, meu amigo Sidney Gomes, um abraço Sidney, grande brother, Maurício Soares também, a toda a galera da Sony. E pra você que nos assistiu, a gente sempre fica na expectativa que você escreva pra gente, faça seu comentário, vá lá na página do Galeria Clip no Facebook, faça seu comentário sobre a entrevista de hoje, participe, envolva-se com a nossa programação. O que fica na minha lembrança desse bate-papo é a forma como Deus prepara determinados momentos da nossa vida. A Priscila, durante muito tempo, né, foi um ícone, né, como apresentadora infantil na televisão brasileira, e como que Deus preparando um caminho pra uma jornada muito bacana da sua carreira como uma ministra de louvor. Às vezes Deus tem uma forma de cuidar da gente, de nos treinar em alguns locais, e às vezes a gente acha que aquela saída é como uma perda, mas não é. No fundo, no fundo, aquilo é uma preparação pra novos sonhos e novas etapas. Espere do Senhor sempre algo bom, algo surpreendente. As perdas, às vezes, não são perdas, na verdade são mudanças pra que algo melhor aconteça nas nossas vidas. Quem confia no Senhor é sempre surpreendido por coisas boas. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau. Música Sou ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito Escolho estar na casa do Pai Selando um novo tempo, vivendo novo Eu prefiro te ouvir e cumprir O meu chamado Espírito Vem inundar o meu ser Vem inundar o meu ser Vem inundar o meu ser O meu ser O meu ser O meu ser Eu quero mais, 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 alegria Mais, mais, boas, novas Mais, mais, paz de Deus pra mim Música Obrigado.